Essa pesquisa vem sendo desenvolvida pela aluna de graduação de Ciência dos Alimentos, Elisa, e tem como título reaproveitamento de resíduos da indústria vínica. E o que nos motivou foi porque mundialmente é gerada uma grande quantidade de resíduos, em torno de 98 milhões de toneladas, e a indústria de uva não é diferente, gerando uma grande quantidade de resíduos provenientes das peles, da semente, dos talos da uva, que são jogados fora sem nenhum reaproveitamento. Essa pesquisa, então, teve como etapa a coleta desse resíduo, que seria descartado. Depois, chegou no laboratório, a gente faz um beneficiamento desse resíduo, secagem, moagem, peneiramento, e depois disso, nós utilizamos ele como uma fonte de um chá que nós estamos estudando. O reaproveitamento de resíduos é uma prática alinhada com os valores de upcycling e economia circular. É muito importante reaproveitar um resíduo para que a gente possa agregar valor a um resíduo que normalmente é descartado. Especialmente o resíduo que a gente usa aqui no laboratório, ele é um resíduo da uva, do vinho, que é rico em compostos bioativos. Pode ser benéfico para a saúde humana por ter benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios e cardioprotetores. Esse trabalho, ele está em andamento. As próximas etapas incluem análises microbiológicas para que possamos entender se pode ser consumido pelos seres humanos. Legenda Adriana Zanotto